Olá, agora você vai ouvir os versículos de Gênesis, do livro de Gênesis da Bíblia, que fala quando Deus apareceu para Abraão, já com os seus 99 anos, para estabelecer uma aliança dele com Abraão, que passou a se chamar Abraão, e a presença inesperada dos três visitantes que apareceram para Abraão perto dos carvalhos de Manre, a aliança da circuncisão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssima sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus ao Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que forem circunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz os noventa anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha treze. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Os três visitantes. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. O ponto disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Quatro mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prosseguam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo, que se apreciou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, ponto por isso riu consigo mesma. Quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda teria-se prazer? Mas o senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa. Existe alguma coisa impossível para o senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu, eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Abraão intercede por Sodoma então o senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu picado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio. E se houver cinquenta justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justa com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Respondeu o senhor, se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao senhor, eu que não passo de pirróis cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta? Insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos quarenta não a destruirei. Então continuou ele, não tires, senhor, mas permite-me falar. E se apenas a trinta forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar trinta, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao senhor, pergunto, e se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos vinte não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não tires, senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos dez não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Você acabou de ouvir parte dos versículos do livro de Gênesis. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Gênesis em primeira mão. E se gostou dos versículos, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.